Bom dia, gente! Olha o meu peixinho ali, eu já descongelando pra fazer pro almoço. Minhas prantinhas, meu carrinho de mão, aqui já botou terra, que veio lá do outro lado, né, as prantinhas foi pro canto. Então, atualizando vocês, a sobra do quintal. Aqui tinha aquela carambola linda, mas ela já estava dodói, então e sujava o quintal inteiro e eu precisava pra poder fazer a minha área de lazer. Essa parte aqui, antigamente, tinha uma janela. Tinha uma janela e o Flávio decidiu tirar ela antes de a gente se separar. E eu odiei isso, porque casa sem frente não é casa. Aí eu vou fazer uma coisa diferente daqui a uns anos, porque eu não tenho dinheiro pra fazer agora. Então assiste meu canal aí, compartilha com os amigos aí, porque eu ganho um dinheirinho pra terminar meu castelinho, tá? Então, aí eu comprei o material e fiz esse degrau aqui, porque essa externa vinha até ali, né? Aqui é a minha entrada do portão, ó. Mostrou pra você, meu portão velhinho. Então, aí eu comecei a fazer um jardinzinho aqui desse canto. Vamos aterrar essa partezinha aqui, né, e fazer um caminho bem legal de cimento e um ralinho ali, porque naquele cano ali, gente, esse cano ali, ele vai ser um chuveirão, porque, erroneamente, meu pedreiro, o que fez a minha casa, era muito inteligente, botou o cano por fora, que é o do banheiro de cima. Né, mas assim a gente vive e aprende com os erros dos outros. E com os nossos próprios, né? E vamos que vamos. Desculpem minha voz, minha rouca, porque eu acordo assim mesmo, tá, gente? São nove horas da manhã. Estou tomando meu cafezinho, tá? Não, é mentira. Ai, que linda aí tem minhas plantas, gente. Tirando o saco de lixo. Olha as minhas orquídeas. Que fofas, né? Essa aqui é a chuva de ouro. Aí depois vem a branca e depois vem uma outra que eu não lembro, porque eu nunca guardo... Eu tiro as fotos, gente. Eu posto as fotos pra vocês, mas eu nunca lembro. Aí meu maracujazinho ali, ó. Com dois maracujazão. Mas ele tá meio seco, sabe? Ai, que lindas. Olha que linda essa folhagem, gente. Tamanho dessa folha. Coisa mais rica. Aí aqui é o meu maracujazão. Só que ele tá meio seco. Eu vou dar uma podada nele pra ele dar um... Depois da obra, pra ele dar uma... Reanimada. Aí eu fiz até um adubozinho aqui, ó. Orgânico. Tá aqui dentro desse vidro de brilhante. Mas vamos falar da obra, que hoje eu tô gravando pra falar da obra, né? A gente vai fazer a obra ali até esse pé de abacate, tá? Pra dar um jeitinho nesse quintal. O embolso daqui vai ficar pra depois, porque como eu falei, vai ter essa janela dali, vai sair, vai entrar uma outra coisa aqui. Então essa parte aqui da frente vai ficar feia por enquanto ainda, gente. Mas é assim. Deus honra o nosso esforço e a gente vai, que vai. E as unhas já começaram a quebrar. Se elas sobreviverem, eu ainda pinto ela hoje ainda. Mas tá bom. O importante é a casinha pronta. Então, gente, a gente colocou a malha e já começamos a colocar o concreto, né? Esse pedacinho aqui tava mais baixo, eu coloquei logo. Mas, gente, não rende nada! Não rende nada! É muito chato isso. Eu faço um monte de massa e não rende nada, né? Aí estamos só preenchendo o restantezinho aqui com o entulho, né? E o jardinzinho, gente, eu mostrei, né? Tô apaixonada por ele. Aqui, que vai ser o chuveirão, vou mostrar pra vocês, ó. Tem um misto de cano de banheiro, um misto de... Aqui é o banheiro de baixo, tá? Tem ali, ó, esse cano azulzinho ali. A luzinha aí é o chuveirão que eu já aproveitei o encanamento da cozinha, né? Eu mesma fiz e já puxei pra fazer o chuveirão, pra quando a gente chega da praia, né? Tomar um banhinho e fazer o... Bota a mangueira, né? Pra molhar as plantas. Aqui é o meu pé de abacate. Então, daqui pra trás é a área de pendurar roupa, né? Vai ter levar cimento depois no final e tal. Mas aqui vai ser o chuveirão, então eu já coloquei um... um ralo, né? E essa... Esse cano, ele tá... Vem da lavanderia, tá? É só água... Botar... Botar, assim, é água limpa, né? Que ele vai até lá fora e molha o meu jardim lá de fora, né? Vamos aproveitar a água porque a água não é barata. Ainda mais aqui na região dos lagos. Então eu botei esses tijolos, essas pedras, pra fixar enquanto esse concreto seca. E aqui vai ter um caminho até o portão, né? E em volta dos dois lados vai ter horta e plantas, ornamentos. Ô, Dorota, você quer ajudar, Dorota? Hã? Quer ajudar na obra? Olha isso, gente. Aí, gente, acabamos de fazer. Eu tô fregante que eu tô cansada, gente. Porque eu tava fazendo agora aquela parte ali, puxando... Tentando nivelar um pouco o chão, né? Aí, voltando aqui. Tão fazendo mais massa, né? Porque o cimento não pode sobrar, não pode... Não pode... Como é que é o nome? Ficar, né? Pra depois que ele acabar endurecendo. Então a gente não pode estragar material, porque ninguém aqui é rico. Então, vamos lá. Aqui a gente terminou. Colocamos a malha, como eu mostrei pra vocês. Já botou agora... Terminou o concreto. Ainda falta aqueles pedacinhos ali, né? Os cantinhos. Agora... Essa parte aqui. Tava nivelando ali a parte do barro. Você vê que aqui é um barro bem vermelhinho, né? Bem bonitinho pra planta. Ele é ótimo. Mas, claro, com terra também. Aqui é um misto, né? Tá? Então agora, meu sobrinho Daniel, que tá me ajudando, vai fazer... Virar a massa ali. E vai colocar aqui pra mim. E eu vou só dar a forma. Eu vou colocar agora umas pedras pra delimitar aonde eu vou fazer. E depois eu vou espalhando só. A pá mesmo. O pé. Como eu fiz do outro jeito, eu fiz o pé também. Eu bati muito aqui com o pé, gente. Sério. Bati muito com o pé. E meu chinelo... É o estado do pé, gente. Todo sudo. E eu vou fazer o canteiro dos dois lados. Então eu vou delimitar agora a área com pedra. E vou mostrar pra vocês depois como é que fica. Então, vou voltar na programação normal. Estou escutando Pink. Então, gente. Como eu falei, eu botei as pedrinhas só pra poder me limitar onde vai ser canteiro. Ali não vai ser canteiro, vai ser o chuveirão. Aqui já tem um pedaço de cimento. Eu tô vendo o que eu faço aqui. Porque não tá ficando assim. De jeito que eu queria. Mas tá ficando. Entendeu aí? Tá vendo? Delimitando. Depois desse plantadinho vai ficar uma gracinha dos dois lados. E com caquinho. Já pensou com caquinho? Ai, que lindo. Então, gente. Olha como é que tá agora. Já fiz esse bom pedaço. Não ficou assim tão... Zig-zag como eu queria. Mas até que deu uma jeitinha. Tirei as madeiras aqui do meu berçário. Né? E agora eu vou só terminar esse pedacinho aqui. Vocês não têm noção de como eu tô destruída. Né? Porque isso aqui não é trabalho de mulher. Mas tudo bem. Mulher é que faz. Né? Porque não tem gente pra fazer. Tem que fazer. Então, vamos lá. Então, eu vou fazer agora esse restinho de massa ali. Né? Já tá meio que no... ladinho, quase escurecendo. E vamos ficar por hoje nesse cantinho aqui. Que dia, meus amores? Dez horas. Foi dez nove. Tá? Cara de cansado, gente. Porque eu acordei cheia de dor no corpo. Por causa da obra de ontem, né? Então, vou mostrar pra vocês. Oi, meu amor. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal. Olha só. Vou agora lá fora mostrar pra vocês. Depois fazer um cafezinho gostoso. Tomar outro ibuprofeno. Minhas costas estão me matando. Sério. Então, tirando a sujeirinha. Então, né? Porque ventou aqui. O cachorro fez bagunça e tal. Ficou assim. A partir daquele degrau aterrado onde tinha a árvore. A casa do sem frente. Não vou mexer. Como eu falei, não vou mexer aqui agora nessa parte pra poder botar uma porta nova. Né? Os troncos da árvore. Então, falta limpar. Aqui embaixo. No caso, aqui é o degrau, né? Aqui é o portão. Aquele tronco ali, gente, eu tenho que cortar. Então, por isso que eu deixei vazio assim em volta. Mas, basicamente, já deu outra coisa aqui já. Aqui, pelo menos, não vai crescer mato. Vai ser mais fácil de varrer. Né? E foi tudo isso aqui que a gente fez. Aí eu vou... Agora eu tenho que arrumar direitinho. Eu vou arrumar. Mas, olha, eu tô gostando. Aí eu vou botar... Altear mais um pouco. Botar mais um pouco de massa, né? Mas agora é massa sem pedra. E botar terra adubada aqui em toda essa parte. Né? Pra fazer o nosso canteiro. Vou fazer horta também. Eu tirei mais umas mudas ali pra plantar. Vou passar na pet shop pra poder comendar o saco de terra adubada. Aí faltou aquele pedacinho ali. Aí, assim, a próxima etapa aqui do quintal eu não vou mexer mais muito em chão, eu acho. A próxima etapa vai ser terminar esse muro ali que tem que altear. e comprar mais churrasqueiro porque no meu aniversário eu quero fazer um churrasquinho. Aí, sim, eu vou fazer essa parte aqui do chão aqui que tá aqui. Entendeu? Mas não sei se eu farei essa parte aqui por hora. E nem aquela de lá com o contrapiso. Entendeu? Então, a porta aqui vai demorar um pouco mais porque ela é cara. É mais de mil reais. A porta que eu vou botar aqui. Entendeu? Essa parte da obra. Então, acho que eu vou dar ênfase agora para o banheiro. Porque o meu banheiro é caótico. Então, assistam meus vídeos aí. Compartilhem com suas amigas aí pra poder me ajudar a ganhar dinheirinho pra terminar minha casinha. Tá bom? E é isso. Se alguém souber conhecer um pedreiro solteiro forte, musculoso e lindo e amável pode me indicar que eu tô solteira, tá? Então é isso, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!